Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, carro vlog, carro filmador Seu canal automotivo do Youtube, deixa eu pôr o cintur de segurança aqui, né, o cintinho de segurança É, vamos fazer mais um carro vlog, estamos meio sumidos Agora diminuiu a frequência de vídeos aí, né, como a galera já tinha falado que ia diminuir a frequência mesmo Eita, vamos virar aqui Ah, coloquei ali a gasolina do tanquinho de partida a frio, como vocês podem ver, né É, criei vergonha na cara, fui no posto Aí o que que eu coloquei? Coloquei pódio, né Eu achei, é, por que que eu coloquei pódio? É, o tanquinho de partida a frio do Civic é 500ml de gasolina, né E como ele é um tanquinho de partida a frio, que carro que é esse bicho BMW, maluco? Olha, ixa, olha Vai namorando, vai namorando É, como é O tanquinho, nossa senhora, pegou ali no paralão Como o tanquinho de partida a frio é pra dar partida no frio A gente coloca a gasolina, a gasolina agora tá com 27, 28% de álcool nela, né Aumentou a porcentagem de álcool na gasolina Uai, o que que esse cara vai fazer, velho? Aumentou a porcentagem de álcool na gasolina Então o que que eu fiz? Ah, vou colocar pódio, já que é pouquinho, né E hoje de manhã o carro ficou praticamente desde domingo Sem dar partida, né Que eu não tô rodando mais tanto nele Hoje é sexta-feira, só pra constar Dia de targas, ali, ali é 11 É, eu fui dar partida no carro Falei, nossa, o carro não vai pegar, velho E nenhum dia da semana eu fui lá dar partida no carro É uma bateria nova ainda, mas Eu falei, ah, vai acabar zicando tudo Cheguei, dei partida no carro, pegou de primeira E um detalhe que antes, quando tava com a gasolina comum ali no tanquinho de partida frio Eu tava rodando com o carro todo dia, né Tava indo trabalhar todo dia com o carro É, de manhã, por tá, por ser frio, assim, tudo mais O carro, na segunda, na segunda que ele pegava, né A primeira eu dava, ele engasgava, não pegava Na segunda ele, ele pegava Então, é, não sei se acho que Deve fazer alguma diferença, assim, né Por a Podium ser Mais pura Do que a nossa famosa mijolina, né Então, fica de dica aí, né Porque é 500ml, tipo, acho que deu Deu dois reais e pouquinho, né Deu 500ml A Podium aqui é caro pra caramba Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Eu vou cair pra lá Tava até com saudade de dirigir Falei tudo errado agora Tava com saudade já de dirigir Fiquei aí uma semana Pra quem tava acostumado Todo santo dia, né Ficar dirigindo, né Uns 40km no carro por dia, né Foi gostoso Que hoje, na hora que eu entrei no carro Assim que eu fui trabalhar Já tava com saudade do Civicão, né Inclusive, parece que o carro tava até mais macio Você tem aquela sensação Do carro tá andando mais Tá mais macio Tá mais gostoso, assim Não sei Se a gente fica um tempinho Sem andar no carro e Não sei, esquece De alguns detalhes do carro Ou deixa de perceber Alguma outra coisa Que você tá ali no dia a dia É isso aí Agora eu tô gravando os vidinhos Do Eurotruck Simulator, né Agora, quando dá Eu posto os vidinhos lá Do caminhãozinho na BR É, pra molecada gamer Que acompanha o canal também Que é legal, né Tem muita Tem muito Adolescente aí Molecadinha de 15, 16, 17, 18, 19 anos, né Molecada que ainda vai tirar habilitação Tem um pessoal mais velho Que já tem carro Já é casado Enfim É legal O canal tem um Vários Um público, assim De diferentes tipos Assim, né Não é focado somente Um público É mais focado também Apaixonados por carros Sexta-feira Sexta-feira tem que tirar o carro da garagem, né Dar um rolezinho Ai, ai Até agora eu não levei o carro Pra fazer o alinhamento Tô precisando fazer isso Eu já rodei 500km com a roda e o pneu Também não liguei lá na loja Lá da Carbrutos Lá pra ver a roda Que eu falei pra vocês Que eu ia trocar Na realidade Foi que eu comprei Veio a KR55 Eu pedi a KR54 Douglas, don da loja Falou Vai rodando com a KR55 Na hora que chegar a 54 Nós põe pra você Eu já tô rodando Vai fazer quase um mês Já, né Acho que já tem um mês Já que eu Coloquei a roda E na correria Acabei que nem liguei Pra ele Pra saber da roda É Teve muita gente Falou pra ficar com essa aqui Mas Essa que tá aqui A KR55 Ela tem menos Pra falar a verdade Aqui na minha cidade Não tem nenhuma Que tem Que tem ela, né É Já Ai Que buraqueira do caralho Já a 54 Tem muito Tem muito mesmo Só que na cidade Acho que eu já vi uns 3 3K rodando Então eu não sei Se eu fico pela exclusividade Ou se a outra Assim foi tão Ela é tão bonita Apesar que o pessoal Falou que ia ser mais bonita Mas gosto também, né Gente Gosto é aquilo Cada um tem o seu O trânsito agora Tá meio Fodinho Ultimamente É Fecharam Acho que um dos últimos Vídeos que eu fiz Na hora que eu tô passando Na avenida Lá Do outro lado da cidade Lá É Não sei se alguém reparou Tinha uns caminhões Como chama Os trator Aqui As coisas que regasca o asfalto De fazer asfalto É Tá fechado lá A DIC 2 Então o trânsito Fica tudo pra DIC 1 Aqui Que é essa avenida E pra outra avenida Ali de São Geraldo Aí fica esse trânsito Firmezão Aqui Fit 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 Rondinha fit Aí Olha o trânsito Agora como é que tá Comeuzão Vindo um cacete Olha o trânsito Acho que quando eu ia embora Eu não tinha esse trânsito Parado Dessa forma aqui Olha o trânsito Tá parado Parado Do lado de lá Pra área de pico Então Só um pó É Vou ver agora Se dá pra mim Montar a suspensão Também no Civic Pra colocar as molas Acho que eu vou colocar Molas esportivas Já que tá com a roda Tá um chipinho Um tratorzinho Quem viu o vídeo do carro Ainda comentou Mas só falta baixar Calma gente Foi Minutos depois De eu ter colocado a roda Então É que tem gente também Quando vai equipar o carro Colocar a roda Tem os que rebaixa primeiro Depois compra a roda Tem os que compra a roda primeiro Depois rebaixa Tem os que já faz tudo junto De uma vez Já monta a roda A suspensão Tudo de uma vez Eu montei a roda Agora eu só tô pensando O que eu vou fazer Porque O carro original De vez em quando Tá pegando no paralama Tem um parafuso Eu já falei no outro vídeo Tem um parafuso É No paralama Traseiro Que o carro original Ele é bem pra fora Assim Quando você passa Num desnível Às vezes tá pegando no pneu Então se o original Tá pegando Imagina se eu meter Umas molas esportivas Pra baixar em uns dois dedos Né Vai comer o pneu inteirinho O pneu é zero O pneu e a roda Eu comprei zero Então eu dou ajuda De ação Aí o que eu vou fazer Eu vou ter que ir lá Numa loja Que mexe aí Com Suspensão Ver se eles Rebatem o paralama Pra mim Primeiro eu vou ter que Rebater o paralama Pra depois pensar Em rebaixar o carro Tem um lance Da cambagem negativa E aí Por aí vai Nesse A galera que Que tem carro Rebaixado Aí sabe do que Eu tô falando Né Que você começa a mexer Aqui Começa a mexer ali Na ponta de eixo Para a lama Amortecedor Mola Buxa Bandeja Você vai trocando Trocando Nossa senhora O carro fica bonito Mas eu vou ser bem sincero Dá um trabalho Tem que ser cuidadoso Celular Tô ficando Gente O Google AdSense Vai me fuder Cara Agora eu não posso Agora eu não posso O AdSense Vai me trincar Se começar a tocar A música Aqui E o direito Direitos autorais Aqui Barraio Por causa do toque Do celular Ai ai Depois tem que fazer Uma nova autonomia Com o tanque De combustível Né Eu já fiz um vídeo Aí Acho que tava Com as rodadas O 20 Diminuiu Acho que Pouquinha coisa Foi um dia Que eu tinha acelerado Legal com o carro Lá Com a Com o maré Inclusive tem um vídeo Do acelerando Com o maré Aí Né Brincando Na Que dia lá Ai eu acelerei Um pouco demais Ai acho que o consumo Caiu no álcool Dentro da cidade Pra 6.9 Mas eu tenho que fazer Outra média Porque aquela média Não foi muito precisa Porque o tanque Não tava cheio Né Mas tá girando Em torno disso mesmo O carro ficou Um pouquinho mais pesado Nos primeiros dias Eu não senti Muita diferença Mas hoje eu vejo Que o carro Ficou um pouquinho Mais pesado Mas pouca coisa Mas pra sair da inércia E as vezes pra De velocidade final Assim né Que você acelera um pouquinho mais Você vê que o carro Tá um pouquinho mais pesado Né Por onde Acho que com um jogo De roda desse Deve Deve pesar bem mais De 80kg Né Então Imagina 80kg Só nas rodas Girando o carro Né Mas é isso aí pessoal Muito obrigado Mais uma vez E a todo mundo Que acompanha o canal Né Mandar um abraço Para os antigos Para os novos Inscritos Né Galera aí Que curte Compartilha o vídeo E aí Vou ficando por aqui Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau